A CIDADE NOVA Cześć Rafał A papapa Pan reżyser psychopata Pan reżyser psychopata Jak to wygląda? Pięknie O kurwa Dobrze jest Cześć Olga Jak tam W porządku wszystko? Tak wszystko w porządku Gdzie jest Rafał? Rafał jest tam Ziemiaki je Ziemiaje 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 Będ Kamera Ostatnia próba Jest Słuchaj Z tą nogą mam tak mieć nogę Cisza na planie Ziemiaje Ziemiaje Dwa Ziemiaj Ziemiaje 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 Wiedzi Não é muito difícil, porque... Ostatni duvel agora? Sim. Porque eu quero fazer um faique. Já, 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 já. Já, 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 já. Ok, a última posição. Muito obrigada. Ok, né, obrigada. Ok. Camera. 2 anos atrás . A vamos lá? Sim. Oi, seus primeiros. Sabe como? Você está bem? Aqui compras shaller com duas e outros péssicos. Então você também vai mais bevisão? Não, eu vou�ar no diarro. Com algo bem? Não. O que é o Zuzão? Muito bem. Está tudo bem? É maravilhoso. Agora você não tem mais. Você também não tem mais? Não. O, aqui está ação de atores. Olá, atores. Olá! 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 Peppa, velho. Tem muito solicitado. Bem, sensuloscnos? Ok. Isto é o prórgão. Ok. Tchau, Oksana! Não, eu изменho mesmo. Eu escrezii to, o que você experienced. Ei! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Vamos para o lado. Vamos ver o que acontece na cima. O lado plano, o lado plano. Senhor reitor, o lado plano, o lado plano. O, radio Kraków mamy. Dzień dobry, witam. Pani Agnieszka, całej okazałości. Jestem pół wiadra, które stoi na Alejach Słowackiego, a dzisiaj chciałabym powiedzieć, że w ramach protestu, że jest jakaś czerwona strefa pomarańczowa, żółta, żółta, tak. Więc postanowiłam wamiast maseczki chodzić jak arabska księżnica. e eu vou poder ir para o palco do palco, do palco, do palco a nós também vamos fazer o palco do palco? tá, tá eu gosto muito do palco, super o que é? o que é? o que é? o palco do palco o palco do palco Cateringos. No, isso se acontece. Isso se acontece. O, e aí a nossa requizitora. Certo! Certo! E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Requizit, não? Não, não tivemos requizit? Não? Não, não tivemos suas requizitas. Fajne, são incrível. Podoba me a gente. Estou assim, o telefone. Super? Estou assim... Eu estou aqui, muito bem. Estou aqui. E aí, olha a vida na plana, o outro operador, a câmera. Ok. O que você tem? Não tem tudo, você tem tudo. Patryk, como você está? Você está bem? Você está bem? Muito bem. Muito bem. Tudo bem. Não, por favor. E aí, para vocês. Bez eles não ficaram cedo. Obrigado. Obrigado. I Jeffrey West, meu sponsor. E aí, a senhora generalista. Obrigado. 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 Bate pacto. Bate Congress,